Hoje vem tomando bem na flor E ninguém vê você também não vou Bebando te fazer na capra mão Escondi a verdade do coração Descansa de lá, mas de lá, de lá, de lá, de lá, de lá Solta aí, viu? Mas qualquer dia hoje você vai gritar O castigo vem de lá, que é consolo Um abraço, bebe, se enxerga o que Só que tá bem, vamos lá, de lá Bora sair do salão Faz uma flor, vai, eu faço a tua Solta, vou te rebolar Que só quero te abra Tua boca é a mão Bora sair do salão Faz uma flor, vai, eu faço a tua Solta, vou te rebolar E eu faço a tua Solta, vou te rebolar Que só quero te abra